Flagrante, a verdade na tela. Fala meu povo, está começando Flagrante pela TV Jovem Pan News. Você me conhece, eu sou Rodolfo Marins e mais uma vez estaremos juntos aqui no programa que traz os casos policiais que foram destaque durante a semana no país e no mundo. E nós vamos direto com Adriana Oliveira do Rio de Janeiro que traz o destaque de hoje. Adriana. Olá Rodolfo, eu vou trazer um caso ainda cercado de muito mistério. A morte do torcedor do Botafogo. Leandro José de 40 anos saiu de casa pra assistir a uma partida de futebol do time do coração e não voltou mais. Seis dias depois, o corpo dele foi encontrado, jogado em um córrego próximo ao estádio do Engenhão, na zona norte do Rio de Janeiro, onde aconteceu essa partida de futebol. O que teria acontecido com o Leandro? Qual a causa da morte? Há muitas perguntas ainda sem respostas e daqui a pouco eu volto trazendo todos os detalhes sobre esse caso. Rodolfo. Obrigado Adriana, nós queremos saber, olha a sua ironia do destino, hein? Um torcedor morto e o outro torcedor preso. Esse é o caso da Letícia Miyamoto aqui de São Paulo que traz a prisão do torcedor flamenguista suspeito de atirar uma garrafa que matou a torcedora do Palmeiras. Você lembra bem desse caso, ele atirou a garrafa e acabou matando essa torcedora. Letícia. Oi Rodolfo, a polícia precisou montar um verdadeiro quebra cabeça nesse caso, viu? Analisou o comportamento de pelo menos cem pessoas que foram flagradas por câmeras de segurança no momento em que Gabriela Nelly foi atingida. Um suspeito já preso temporariamente pela polícia, é um professor e diretor de uma escola no Rio de Janeiro. Ele não tem passagens pela polícia e foi reconhecido pelo sistema de reconhecimento facial do estádio no momento depois, logo em seguida dele ter atirado a garrafa contra esses torcedores. Uma informação muito importante para a polícia também é que além de Gabriela Nelly, um outro torcedor também foi atingido e já foi ouvido pela polícia civil. Ele, o suspeito, já veio para São Paulo e deve prestar depoimento em breve aqui na capital paulista. Daqui a pouco a gente traz todos os detalhes a respeito desse assunto. Rodolfo. É isso, Letícia. Bom, e aqui no Flagrange você sabe que eu sempre conto com ele. Aliás, você em casa também, com meu amigo, delegado Palumbo, especialista em segurança pública e também deputado federal. Palumbo. Sempre um prazer estar na Jovem Pan comentando segurança por esse país afora. É um prazer, uma honra. Olha só, Palumbo, e falamos aqui, né? Eu já vou trazer essas notícias maravilhosas pra vocês, dessa prisão, porque essa notícia é maravilhosa. Eu coloco no plural porque a família deve estar vibrando agora. Deve estar vibrando em casa com a prisão desse suspeito de ter matado a torcedora palmeirense Gabriela Nelly. É, pois é, ele foi preso. As investigações sobre esse caso continuam e nós vamos acionar novamente a Letícia Miyamoto. Letícia, que assim, você acabou de sair, só apresentei o Palumbo, já entrou. Me conta tudo, não me esconda nada. Olha, a polícia precisou analisar cada imagem e cada som coletado ali por todas aquelas testemunhas e também por câmeras de segurança. Oi pra você, Rodolfo, mais uma vez, pro delegado Palumbo e pra todos que nos acompanham aqui no flagrante Jovem Pan. A polícia, a partir de todas as imagens analisadas, conseguiu identificar o exato momento em que o torcedor do Flamengo, que aparece de blusa cinza nas imagens coletadas inicialmente pela polícia civil, aparece no momento em que ele abaixa pra pegar uma garrafa de vidro. Logo em seguida, Rodolfo, ele é flagrado por outra câmera de segurança no momento em que ele estica o braço. A polícia tem exatamente este frame no momento em que ele arremessa essa garrafa contra um tapume que dividia as torcidas. Lembrando que esse caso, a morte de Gabriela Nelly ocorreu durante um jogo do Palmeiras contra o Flamengo. No estádio do Palmeiras, localizado aqui na capital paulista. Essa garrafa, então, que atingiu esse tapume que separava as torcidas, estilhaçou. Nesse momento, um pedacinho do estilhaço de apenas três centímetros, três centímetros, atingiu a torcedora Gabriela Nelly, que foi levada pro hospital às pressas. A polícia conseguiu coletar exatamente o momento em que ela foi socorrida também pelas pessoas que estavam ali, antes de ser levada até o hospital e um dia depois ela não resistiu. A polícia conseguiu uma informação também muito importante, que um outro torcedor também acabou ferido nesse momento na região do braço. Ele não tinha chegado a procurar pela polícia porque foi um ferimento simples. Ele precisou de atendimento médico, mas ficou estável e depois não tinha sido reconhecido durante esse tumulto. A polícia já sabe quem é esse homem, ele ajudou a prestar depoimento, ajudou durante toda essa investigação pra polícia entender de fato o que aconteceu ali. E foi um trabalho, Rodolfo, muito específico, porque a polícia precisou analisar todos esses frames, né, digamos assim, pro pessoal de casa entender, imagem por imagem, como eu disse no início, som por som, e conseguiu chegar à conclusão que apenas esse torcedor do Flamengo atirou uma garrafa de vidro no momento dessa confusão. Eles separaram cada som junto com as imagens pra poder ter a certeza que foi a garrafa desse torcedor, identificado como Jonathan Messias Santos da Silva, que foi a garrafa que atingiu de fato Gabriela Nelly. Logo em seguida, Rodolfo, uma informação que foi muito importante na conclusão dessa investigação, mas que foi um trabalho difícil pra polícia é que, depois de atirar essa garrafa, Jonathan chegou a trocar de camisa. Ele tava com uma camisa cinza, como eu disse na Reina as Imagens, depois colocou uma camisa do Flamengo. No momento em que ele entrava no estádio do Palmeiras, ele foi reconhecido justamente pelo sistema de reconhecimento facial. E foi por essas imagens que a polícia precisou analisar o comportamento ali de mais de cem pessoas pra poder chegar até o nome de Jonathan Messias. Ele tem trinta e três anos, é um professor e diretor de uma escola do Rio de Janeiro. A polícia chegou na casa dele por volta das seis horas da manhã. Ele estava acompanhado da esposa e também de um filho pequeno, teria dois anos de idade, não resistiu à prisão, não chegou a falar nada pra polícia e foi trazido aqui pra São Paulo. A polícia ainda não escutou a versão de Jonathan, mas já tem todas essas imagens e a informação é que ele deve prestar depoimento a qualquer momento, já está aqui na capital paulista. Rodolfo. Ok, Letícia, é, bom, Jonathan, professor, casado, com um filhinho de dois anos de idade, que belo exemplo, vim pra São Paulo pro jogo do seu time do coração e se envolver em uma briga de torcidas organizadas, onde ele arremessou uma garrafa e acabou atingindo uma pessoa que veio à morte. Na verdade, atingiu duas pessoas, porque isso é novo agora, né, Letícia? Tem mais uma pessoa aí que supostamente foi, foi ferida pelos estilhaços dessa garrafa. Uma pessoa morreu e outra ficou ferida. Palumbo, o que que é atribuído a esse rapaz aí, nesse caso, com essa, com essa nova, com essa nova vertente do crime? Ele vai responder por homicídio, né? Dola eventual, atacou uma garrafa, assumiu o risco de produzir o evento morte, como aconteceu. Uma vida se foi por causa da imbecilidade de um criminoso. Ele não é torcedor, ele é criminoso. A pessoa que se dispõe a pegar um ônibus ou um avião, viajar quatrocentos quilômetros, pra ir brigar com outro torcedor, atacar uma garrafa, um evento morte, como aconteceu, ele vai responder por homicídio e deve pegar uma pena alta. A pena pode chegar até trinta anos de cadeia, Rodolfo. Perfeito. Letícia, repete a informação, por favor, das câmeras de segurança que conseguiram ali analisar o rosto de mais de cem pessoas, a iniciativa, como é, como é, reconhecimento facial de mais de cem pessoas. Exatamente, Rodolfo, a própria delegada responsável por essa investigação, que inclusive é diretora aqui do DHPP na capital paulista, ela chegou a explicar durante uma coletiva de imprensa que foi um trabalho realmente considerado muito difícil por parte da polícia civil e muito minucioso, porque eram dezenas de imagens, tanto de câmera de segurança, como também registrados ali por próprias testemunhas. A polícia, Rodolfo, precisou ir até essas imagens originais, porque de acordo com a polícia civil, a cada vez que essas imagens eram repassadas, né, encaminhadas, perdia qualidade. A polícia precisava identificar exatamente o momento em que a garrafa estilhaçou. E apenas pelas imagens, de acordo com a delegada responsável por essa investigação, doutora Ivalda Aleixo, não era possível saber de fato se essa era a única garrafa que estilhaçou. Então, quando eles reuniram todas essas imagens, junto com cada frame e junto com cada som, de acordo com a polícia, não há dúvida. Essa foi a única garrafa que estilhaçou durante a confusão entre as torcidas ali, tanto do Palmeiras, como também do Flamengo. E logo em seguida foi possível ver o momento em que esse torcedor identificado, o Jonathan, sai dessa confusão, troca então de camisa, o momento da troca não é visto pelas imagens da câmera de segurança e ele retorna até o estádio. Então, foi aí que o trabalho de investigação continuou, porque até então eles sabiam quem era que tinha atirado essa garrafa, uma pessoa de blusa cinza, um homem de barba. Inclusive, era uma informação que no último programa nós já tínhamos comentado sobre a prisão do outro torcedor, que era um torcedor do Flamengo também, que acabou solto por falta de evidências. E a informação que a polícia tinha até o momento, já na semana passada, é que um suspeito desse crime era um homem de barba. Então, a polícia sabia quais eram as características. A partir dessas características, desses detalhes, foi atrás do sistema de reconhecimento facial do estádio. Foi aí que eles chegaram até o Jonathan. Inclusive, uma informação da polícia, Rodolfo, é que ele era integrante de uma torcida organizada. Não seria das maiores, de acordo com a doutora Ivalda, mas ainda assim, era integrante de uma torcida, estava acompanhado de alguns familiares, veio do Rio de Janeiro até São Paulo, acompanhado dessas pessoas para assistir o jogo. E a polícia não sabe, ao certo, se ele tinha conhecimento que atingiu essas duas vítimas. Mas a polícia tem certeza que ele sabia que ele tinha atirado a garrafa. Claro, isso ele tinha conhecimento. Mas não sabem dizer ainda, ainda não escutaram Jonathan, para saber se ele imaginava que poderia ter atingido essas duas pessoas que estavam do outro lado do tapume. Uma informação também que foi minuciosa para a investigação, Rodolfo, para não me estender muito, é que quando essa garrafa estilhaçou, foi apenas por uma frestra entre esse tapume que conseguiu atingir de forma fatal a Gabriela Nelly. Então, foi realmente coisa de centímetros ali, que esses estilhaços ultrapassaram o tapume e atingiram os dois torcedores, mas de forma pior, claro, Gabriela Nelly, que chegou a ser levada para o hospital, mas não resistiu, perdeu a vida, Rodolfo. Bom, segundo as informações aí, foram três centímetros, um estilhaço de três centímetros. Palumbo, agora o raciocínio é o seguinte, é sobre a polícia científica, você que é, foi delegado durante vinte anos, ali não tem nem como a polícia científica fazer o trabalho dela, né? Porque no meio de um jogo, várias garrafas podem ter sido quebradas ali, o que não prova que outras pessoas jogaram ou não. Como é que fica o trabalho da polícia científica nesse caso? Que não teve, né? A polícia, o DHPP talvez, teve ou não teve a ajuda da polícia científica? Essa é a minha pergunta em cima do raciocínio das informações que a Letícia trouxe. A polícia judiciária, que é a polícia civil, sempre conta com o apoio da polícia científica. Neste caso, a doutora Ivalda Leixo, que é uma excelente, é uma brilhante delegada, eu tive a honra de participar de algumas operações com ela, quando ela ela dá capturas ainda, ela é valente, ela é competente, ela fez um trabalho brilhante, você vê a tecnologia a favor da polícia e da justiça, através do reconhecimento facial, conseguiu se identificar esse criminoso, que não é torcedor, ele é um criminoso, ele trocou a camisa, isso é muito típico de bandido, que após o crime, troca de roupa, troca de camisa, troca de calça, está de calça comprida, coloca uma bermuda, é muito comum, ou seja, ele saiu do Rio de Janeiro pra brigar, pra arrumar confusão e acabou matando uma pessoa que estava ali pra assistir o jogo. Um absurdo isso, Rodolfo. Ele sabia, sim, o que estava fazendo, sabia, agiu, foi premeditado isso, daí que ele foi lá e trocou de roupa. Eu fiquei imaginando assim, você tem um pai lá com uma criança no colo, ele tacou com tanta violência aquela garrafa que estilhaçou, mas se não estilhaça? Pega na cabeça de uma criança, olha só, estilhaçando, tá? O resultado foi a morte de uma menina de 19 anos, que tinha uma vida inteira pela frente, uma vida inteira pela frente. Ah, achou o culpado, graças a Deus, graças ao trabalho da polícia, em conjunto com a polícia civil e militar, elas trabalharam juntas nesse caso, mas o fato é que ninguém vai ter essa menina de volta. O fato de ele ter sido preso, parabéns, a justiça sendo feita, mas ninguém vai trazer essa menina de volta. Letícia, quero agradecer a sua reportagem, obrigado, obrigado pelo espaço aqui, porque você vem, você fala muito bem, traz todos os detalhes aqui, a gente fica até sem pergunta, porque você é muito detalhista nas suas reportagens. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada, Rodolfo, a gente segue aqui, eu até brinquei agora há pouco, que a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, né, o DHPP, virou a nossa segunda casa essa semana, a gente segue aqui, qualquer novidade em relação ao depoimento de Jonathan, pode deixar que eu volto com você, Rodolfo. Ok. Palumbo, só pra gente fechar esse, esse caso, eu tava na dois, Dadá, desculpa, agora eu tô aqui na um, né, eu vou, vou falar na um aqui, obrigado, Dadá, porque eu ainda não aceitei esse lance, do rapaz ter sido preso, porque é um crime tão violento, você catar uma garrafa com tanta informação que se tem hoje, na porta de um estádio, tudo monitorado, polícia, pessoas do lado, celular, o que esse cara tem na cabeça de achar que ele, tacando uma garrafa, ninguém ia perceber, ninguém ia ver que tinha sido ele? Fala pra mim. Então eu não consigo fechar a lógica desse caso ainda, porque é uma imbestialidade humana. É isso mesmo, Rodolfo, a imbestialidade humana não tem limite, é aquilo que eu falei, ele viaja 400 quilômetros, pega uma garrafa, vai brigar com a torcida do Palmeiras, ataca uma garrafa, mata o inocente e depois volta pro Rio de Janeiro, vai dar suas aulinhas, vai viver sua vida como professor, como pai de família exemplar, mas não é, é um tranqueira, um assassino que matou a troco de nada, a troco de futebol. Enquanto os jogadores lá estão ganhando milhões de reais, esse imbecil aí vai ficar preso um bom tempo e os pais daquela garota nunca mais vai ver aquela jovem que acompanhava eles nos jogos. E pra finalizar de verdade, é um covarde, porque deixou outra pessoa ser presa no lugar dele. Covarde. E por falar em covardia, vou caminhar pra um aqui, Dadá. Por falar em covardia, preste bem atenção nesse caso, tá? Porque uma mulher foi agredida com socos e uma cabeçada de um desconhecido em São Caetano do Sul. Ela estava voltando de um aniversário com uma amiga. O pneu do carro dela furou e ela decidiu parar o carro. Nesse momento, o homem que passava com o cachorro, passava não, passeava com o cachorro, na rua se aproximou dela e agrediu. Gente, a notícia é essa, tá? O pneu do carro da mulher furou, ela estava com uma amiga, passava ali na rua um rapaz passeando com o seu cachorro e em algum momento ele falou, vou bater nessa moça. Olha só, vamos entender melhor esse caso na reportagem de Elisângela Carreira. A nutricionista de vinte e cinco anos, Estela Bonato, estaciona o carro na rua Maranhão, no bairro Santa Paula, em São Caetano do Sul, no ABC Paulista. Nas imagens, dá para ver que ela desce do veículo e verifica o pneu do lado do carona. Ela teria furado o pneu após bater na guia de uma calçada. Neste momento, um homem que passeia com o cachorro aparece, ele conversa com ela e aparenta estar nervoso. Eles ficam frente a frente, quando o homem dá uma cabeçada em Estela. A mulher tenta se defender, quando é atingida por um soco no rosto. Por outra câmera dá para ver o agressor que vai embora, quando um carro para ao lado dele. Um homem desce do veículo. Estela aparece e vai para cima do agressor. Os dois homens discutem. Estela foi atendida pelo SAMU e levada a um hospital particular. Ela teve uma fratura no nariz e afundamento da face. Dadá, põe na dois para mim, por favor. Valentão, né? Adora, passeando ali com o seu shiitzo. Olha que valentão, passeando com o seu shiitzo ali. O que esse cara tem na cabeça? O que esse valentão tem na cabeça? Eu vou falar uma coisa para você que está nos assistindo. O mundo está de ponta cabeça. O mundo está invertido. Isso aí é falta de Deus no coração das pessoas. Tá? A menina estava ali, não fez nada para o rapaz. E olha a imagem dela. Corta aqui para essa câmera aqui. Olha isso. Ah, rapaz, eu fico imaginando uma coisa, tá? Se fosse a minha filha, Deus que me perdoe, Deus que me perdoe, tomou uma cabeçada no nariz e um soco. Por que que ele não bateu no rapaz que parou o carro? E agora corta para dois para mim, por favor. Traz para dois, Dadá. Porque eu fico imaginando, se eu sou aquele cara que parou o carro ali, que parou o carro, eu vou para cima desse cidadão, eu só saio de cima dele com a polícia lá. Eu dou uma montada nele, eu... Rapaz, eu prefiro ficar quieto aqui, senão eu vou começar a falar um mundo de besteira. Mas é inadmissível a covardia desse cidadão. Vagabundo. covarde. Covarde. Esse cara é o tipo de cara que apanhava na escola de todo mundo, levava cuecão. É o tipo de cara que cresceu cheio de trauma e sai batendo num sexo frágil desse, numa menina, né? Numa menina, gente. Isso aqui é uma menina que levou uma cabeçada de um marmanjo. Palugo? Todas as vezes que eu vejo um crime, eu coloco no lugar das vítimas ou os meus familiares. Ali eu fico imaginando a minha mulher, né? Ali provavelmente ela subiu na guia e pode ser que foi pra cima do cachorro um pouquinho ou dele, o que levou a essa reação estúpida e criminosa. Nada justifica você dar uma cabeçada e soco numa garota, numa mulher. É um covarde, vagabundo, canalha, canalha. O que que justifica você fazer isso com uma mulher que furou o pneu ali, a Sabrina, minha esposa, também dirige mal pra caramba. Tanto é que o filho dela é cupim de aço. Ela é bem capaz de fazer isso, que os carros lá em casa vivem ralados. Mas eu fico imaginando a minha esposa de um metro e meio tomando uma cabeçada e um soco de um canalha como esse. Não dá pra gente ficar quieto. Eu ia buscar ele no inferno. E a gente aqui não tá aqui fomentando a violência, não. Nós somos seres humanos. Nós não pregamos a violência. Mas o que esse homem fez foi uma covardia, canalha, tem que ser preso. Olha, eu vou caminhar pra um, Dadá. Eu quero caminhar pra um que eu quero apontar o dedo na cara desse cidadão. Você, covarde. Você, covarde, vagabundo, que deu a cabeça de um soco nessa moça. Avenida Paulista, número 813. É aqui que fica. Eu tô aqui sempre meio-dia, almoço na Dirce. Vem conversar comigo, por favor, tá? Vem conversar comigo. Por favor, vem conversar comigo. Seu canalha, seu covarde. Olha só, e a sociedade que vê essas pessoas que testemunham um crime desse, de agressão, tem que fazer um motivo, tem que juntar dez mulheres em cima desse cara aí, trazer o cachorro, o papagaio, o gato, pra segurar esse cara e chamar a polícia. E chamar a polícia. E se você reconheceu esse cidadão aí da cana, põe de novo pra mim, Dadá. Põe de novo pra mim aí, esse rapaz aí, desde o início. Se alguém reconheceu esse rapaz pelo cachorrinho, tadinho do cachorro. Tadinho de ter um dono desse, um traste desse. Tadinho do cachorrinho. Se cachorro se falasse, meu amigo, ia ter vergonha do dono que tem. Ia ter vergonha do dono que tem. Porque olha essa menina. Ao invés de ser um cavaleiro ir lá e ajudar a menina a trocar o pneu do carro, eu faria isso. O Palumbo faria isso. Ajuda a trocar o pneu do carro, pega o macaco do carro ali e levanta. Ah, mas a mulher que é moderna hoje. Não. Seja gentil. Seja um homem, um cavaleiro. Faça a sua parte. O que que ele fez? O oposto disso. Esse vagabundo vai lá, dá uma cabeçada e um soco numa menina dessa. É inadmissível. Se você tá vendo essas imagens agora e você conhece esse cidadão, ou você está reconhecendo a rua, porque ele deve morar nessa redondeza aí, tá? Pra ele estar passeando com esse cachorrinho, que não aguenta andar dois quarteirões e já fica cansado. No mínimo ele é vizinho, ele mora por aí. Então, pelo amor de Deus, vou fazer um apelo aqui no flagrante. Denunciem. Esse cara merece ser preso. Ele merece tomar um banho de sol e um chá de manta, Palumbo. É, chá de manta lá na cadeia lá. Os presos não perdoem esse tipo de crime não, viu? Ele junta em você lá e te dá um chá de manta. Você vai ficar um dia sem andar. Tem que responder por lesão corporal grave. Quebrou o nariz da moça, né, Rodrigo? Pelo amor de Deus, essa menina aqui, sabe o que que ela me lembra? Sabe o que que ela me lembra? Eu vou caminhar pra quatro, Dadá. Me acompanha aqui, ó. Tô saindo aqui e vou pra quatro. Sabe o que que essa menina me lembra? De verdade? A Brenda, que é minha diretora, que não tem vinte, vinte anos. Menina de tudo, meu Deus do céu. Essa redação da Jovem Pan que é cheia de meninas assim, igualzinha, sabe? Menina que tem uma vida inteira pela frente. Menina que tem que namorar, tem que ter filho, tem que casar. Se for da vontade de Deus, dá vontade deles também, né? Quero dizer que tem uma vida inteira pela frente. É o tipo de situação, essa que nós estamos vendo, que causa trauma no sexo masculino. Como é que uma mulher dessa vai falar que não confia num homem um dia? Fala pra mim. Como é que essa menina vai namorar? Como é que essa menina vai dar crédito a um relacionamento? Como é que essa menina vai transitar na rua agora? Porque existe trauma, só quem apanha sabe do que eu tô falando. Traumas que são desencadeados sem a gente querer, vai, é, é, é natural. Inaceitável, né, Rodolfo? É, exatamente, Palombo. É inaceitável isso. Uma menina, e ó, eu tô falando da menina, tá? Mas eu tô falando no geral, até homem agredindo homem é um absurdo. Até homem agredindo homem é um absurdo, tá? Não importa a idade da menina e tal, mas o que eu tô querendo dizer aqui é que essa menina tem uma vida inteira pela frente. E acontece isso com ela. Que absurdo, que país é esse que nós estamos vivendo, Palombo? E a troco de nada. Um motivo fútil, parece que ela furou o pneu na guia. E aí ele resolve bater na menina, agredida, soco, cabeçada, quebra o nariz da garota, né, uma menina que não deve ter 25 anos, 20 anos, né, uma jovem, por causa de um canalha, covarde. Ah, eu tenho certeza, Rodolfo, que ele não vai vir aqui nunca. Porque esses caras são covardes. Eles não vão vir aqui nunca, Rodolfo. Pode vir. Pode vir. E traz, e traz o cachorrinho, que a gente já toma o cachorrinho. O cara, geralmente o cara que bate em mulher, ele é valentão dentro de casa, ele é valentão com mulher na rua, mas quando tromba outro homem à altura, aí ele pia mansinho, né? Na frente da mulher é o leão, mas quando aparece outro homem, é uma ratazana, é uma ratazana, tranqueira que bate numa mulher dessa, é inaceitável, cadeia neste vagabundo, Rodolfo. Ó, é isso, Palombo, eu tô aqui nervoso com esse caso, tá? Não só esse, mas outros. Olha só essa aqui, é de tirar o fôlego. Sargento da Polícia Militar aposentado é morto a facadas em saída de supermercado em Rolândia, no norte do Paraná. Um abraço ao pessoal de Rolândia. Vamos acompanhar a reportagem de Tiago Uberreich. Imagens de segurança mostram o suspeito dentro de um supermercado na noite da última quinta-feira. Enquanto o sargento está no caixa, Valmir Amancio da Paz o monitora de longe. Do lado de fora do estabelecimento, outra gravação mostra o criminoso discutindo e gesticulando com alguém que não aparece nas imagens. Em seguida, ele sai do supermercado com as compras. As imagens mostram que a vítima vai atrás dele e o aborda na calçada quando acontece o golpe. Os dois ainda aparecem em outra filmagem. O suspeito já com a faca na mão segurando o sargento contra uma grade. Eles se seguram e se empurram. O sargento ainda é jogado no chão, quando funcionários do estabelecimento chegam para socorrê-lo. Em seguida, o assassino foge. A vítima foi encaminhada para o hospital São Rafael, mas não resistiu aos ferimentos. Eu ainda fico sem entender. O fato é que uma vida foi tirada, eu não entendi muito bem esse caso, Palumbo, mas houve uma briga ali, chegaram a vias de fato, não sei se foi uma abordagem ou não, na reportagem foi uma abordagem, eu não entendi essa abordagem porque um policial aposentado, um sargento ainda tem técnicas, né? Dizem que é igual andar de bicicleta, a gente não não desaprende nunca e o que a gente vê nessa reportagem aqui é uma imperícia total por parte do sargento que foi assassinado. Longe de mim aqui que ele defendeu o vagabundo, tá? Longe de mim aqui. Esse vagabundo tem que ser reconhecido, tem que ser preso, tem que apodrecer a cadeia, tá? Mas a gente tá vendo aqui uma sucessão de erros, Palumbo. É, nós não sabemos a circunstância que foi essa abordagem, né? O que que aconteceu? Não sabemos se esse policial militar aposentado estava fazendo o bico, né? Que é aquele trabalho extra. Muitos se aposentam e não consegue viver com aposentadoria e vão viver de bico. É uma é uma profissão de extremo risco e muitos também se aposentam e tem que deixar a arma na corporação. Ele não pode levar-me embora e não tem dinheiro pra comprar uma arma e aí fica difícil. O ataque com uma faca, Rodolfo, você tem que estar no mínimo a sete metros. Se entrar alguém aqui nesse estúdio, estiver com uma faca e vier me atingir, se eu tiver dois, três metros dele, é muito mais fácil ele me acertar do que eu acertar ele com um tiro. Isso é estudos policiais que indicam isso. Então a sete metros é uma distância segura de um ataque com arma e você está com uma arma de fogo. E por isso que eu falo, às vezes sou criticado, se o cara vier com uma faca pra cima de mim, eu vou dar tiro no peito dele, vou dar tiro na cabeça dele. A minha vida e a dos meus colegas policiais não é videogame não. E nesse caso aí nós não sabemos se esse sargento estava fazendo o bico, se ele estava armado ou não, se foi um desafeto das prisões que ele deve ter realizado durante a vida inteira na carreira policial dele. Exatamente. Porque nós vamos criando desafetos durante a nossa vida. Eu estava em Ribeirão Preto essa semana, numa comunidade acompanhando uma ocorrência policial, que eu gosto da polícia, sempre que posso prestigiá-los no meu recesso, na minha folga, eu acompanho. E um dos ladrões me reconheceu. Falou assim, é você o delegado Palumbo, filho de tal, filho de da 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 senhora Margarida, pra você ver como que é as coisas, Rodolfo. É, Palumbo, inadmissível, né? Fato é que nós estamos aqui noticiando a morte de mais um cidadão do bem, que exerceu ali a sua profissão enquanto militar, se aposentou e teve a sua vida retirada de uma forma brutal, brutal. Bom, vou pra um, Dadá. Outro caso policial, hein? Outro, outro caso de policial militar, olha só. O policial militar é perseguido e assaltado por homens em uma moto em Teresina, no Piauí. O PM ainda teve a arma roubada, veja só. Vamos acompanhar na reportagem de Fabrício Nightskin. Uma câmera de segurança flagrou o momento em que um policial militar era perseguido por cinco homens em três motos no bairro Manuel Evangelista, em Teresina, capital do Piauí. A gravação mostra o PM sendo seguido pelo grupo. Em seguida, os criminosos empurram o sargento e o derrubam da motocicleta. Os bandidos descem das motos, batem no policial e ainda levam a arma e a motocicleta usada pelo sargento, que ficou caído no chão. O grupo sobe no veículo e foge. O PM atua no batalhão de polícia rodoviária estadual e saía do plantão quando foi seguido pelos assaltantes. Olha, Palombo, eu dou graças a Deus desse policial não ter sido morto por esses vagabundos e ele saiu ileso ali, caiu com a moto, teve um raladinho ali no joelho, teve a sua arma subtraída, porém ele está vivo. Esse é o grande lance, o milagre aconteceu, porque esses vagabundos, Palombo, eles não deixam quieto não. É milagre, é milagre. O que aconteceu ali foi um milagre. E aí algumas pessoas, geralmente especialistas de segurança de ar-condicionado falaram, mas ele é policial, não reagiu. Não dá. Eu, quando trabalhava no grupo de operações especiais, tinha um excelente policial chamado Alain Mormino. Ele estava voltando para a zona norte de São Paulo, com a sua moto, salvegando uma XL, já faz muito tempo isso. Quatro indivíduos em duas motos. Abordou o Alain, colocou a arma na cabeça dele e apertou, porque viu que ele estava armado. Só que ele teve tanta sorte, foi outro milagre, que a munição picotou. Ele empurrou, acabou matando o indivíduo ali mesmo e depois a gente acabou, o grupo de operações especiais recuperando a moto dele e os outros foram presos. Mas não dá para você reagir. Não é videogame isso aqui não, isso aqui não é igual desenho animado não, que o policial sai matando todo mundo, é igual o filme do Rambo, não existe isso. Ali estava em quatro, cinco, seis, como é que ele vai reagir? Então teve muita sorte, agradeça a Deus pela vida, porque geralmente eles costumam matar quando descobrem que é policial. Senhor policial, o senhor nasceu de novo. Esse é o caso, o senhor nasceu de novo. Glória a Deus pela sua vida, viu? E olha só, o motociclista morreu após ser baleado durante um assalto em Suzano, na Grande São Paulo. Vamos acompanhar na reportagem de Marcelo Matos. Fábio Roberto Dias, de trinta e nove anos, travegava pela rua General Francisco Glicério, próximo à Praça João Pessoa, quando foi surpreendido pelos criminosos. Imagens de segurança registraram o momento em que um motociclista para no farol. Em seguida, dois homens caminham na direção dele, já armados. Quando se aproximam da vítima, um dos bandidos efetua o disparo. No mesmo momento, o homem cai da moto e os assaltantes roubam o veículo. Um agente da Guarda Civil Municipal, que estava próximo ao local, percebeu a ação e tentou impedir o assalto. Os criminosos se surpreenderam com a tentativa do guarda e efetuaram outros disparos. Três pessoas ficaram feridas, uma com um tiro no pé e as outras duas atingidas pelos estilhaços da arma de fogo. As vítimas foram encaminhadas para o hospital. Fábio foi atingido com um tiro na cabeça. Ele foi socorrido e levado ao pronto-socorro municipal, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Suzano, tenho um grande carinho por essa cidade que fica aqui na grande São Paulo, do lado de Poá, do lado de Mogi das Cruzes, uma cidade tão bonita, tão pacata e olha só o que aconteceu. Na luz do dia, Palumbo, ele sem nenhum pudor, dois vagabundos caminhando pela calçada, sacaram uma arma, atiraram no peito desse motociclista que provavelmente estava voltando pra casa ou se não estava voltando pra casa, nunca mais voltou porque teve a sua vida interrompida por esses vagabundos marginais. Exatamente. Os dois vão responder por latrocínio, que é o roubo seguido de morte. E aonde vão parar essas motos roubadas? Geralmente esses assaltantes vagabundos, eles usam em pancadões nos finais de semana ou então eles desmontam a moto inteira e vão parar nesses desmanches criminosos, onde as peças são vendidas dez vezes mais baratas. E você que adora comprar essas peças fazendo economia, amanhã você pode ser a próxima vítima. Você que ajuda esse comércio criminoso, não se esqueça que amanhã pode ser você parado num farol e vem um bandido te matar, te assaltar. Entendeu? É por isso que a gente denuncia a omissão muitas vezes do Detran, que deveria fiscalizar esses desmanches criminosos, a boca das motos aqui em São Paulo e não fiscaliza. Aí a gente vê cidadão do bem, perdendo a vida na mão de vagabundo, latrocida, que tem que apodrecer na cadeia. É isso, Paulo, tem que ser preso, tá? Tem que ser, né? Porque são dois vagabundos, a luz do dia, num trânsito, o vagabundo perdeu, eles perderam, Paulo, eles perderam o medo, eles perderam o senso, perderam tudo. Sabe por quê, Rodolfo? Porque ele sabe que tem audiência de custódia, que tem um monte de benefício. Muitos deles recebem auxílio reclusão, que é um dinheiro pago pelo governo federal. E a vítima? Cadê os direitos das vítimas? Não tem, só tem pra vagabundo. Vai delegado palumbo, mas você é deputado. Eu sou um no meio de 513. Infelizmente, a maioria que está lá ainda prefere fazer leis pra prestigiar vagabundo, acha que esse tipo de gente é vítima da sociedade. E não é, você imagine a mãe desse motociclista, a mulher, os filhos órfãos, se ele tiver. Imagine, imagine, se coloque no lugar das vítimas. E aonde vai parar essas peças? Na boca das motos, no centro de São Paulo, vendida na internet. E os órgãos que se tem que fiscalizar, não fazem absolutamente nada, Rodolfo. É, a Bíblia diz que um abismo leva outro abismo, palumbo. Um abismo leva outro abismo. Olha que notícia, gente, o motorista atropelou e matou uma idosa de 73 anos na região do Rio Doce, em Minas Gerais. Ô, minha Minas Gerais, a suspeita é de que ele estava bêbado, a suspeita é de que o motorista estava bêbado, ok? Mas um absurdo de quem ingere bebida alcoólica e sai dirigindo feito um maluco. Vamos ver as imagens porque são chocantes. Olha só, a idosa atravessando a rua e, de repente, um carro em alta velocidade. Talvez o de repente, Paulo, não caiba nessa, nessa, nessa frase, porque ali é uma rua, né? Então, de repente, não vem um carro. O fato é, de repente, em alta velocidade, vem um carro, numa rua que, numa via que provavelmente era dez vezes inferior à velocidade que esse cidadão estava. Rodolfo, quem está na rua tem sempre a prioridade, não é o carro que tem prioridade, é o pedestre. Então, já está errado. Ele estava em altíssima velocidade, bêbado, né? Vamos nos colocar no lugar das vítimas? Hoje mesmo, fui almoçar com meu pai, que tem quase 90 anos, com dificuldade de andar, atravessa a rua com muita dificuldade. Aí, você perde um parente nas mãos de um bêbado, que depois, muitas vezes, sai pela porta à frente da delegacia, dando risada, responde em liberdade, demora dez, quinze anos um processo e nada acontece. Realmente, esse país aqui é uma inversão total de valores o tempo todo, todos os dias, Rodolfo. Paulo, mas eu devo fazer uma reflexão aqui, porque as imagens, elas são chocantes, claro que são. Mas, nós notamos que essa senhora atravessou, ela nem olhou pro lado, porque talvez tivesse olhado pro lado, mesmo não estando atravessando na faixa de pedestre, tá? Nós temos o hábito, realmente, de não atravessar em faixa de pedestre, o que é um erro. Tem que ver se tinha lá também uma faixa de pedestre, né? Tudo bem, tem que ver se tinha, exatamente, exatamente, tem que ver se tinha uma faixa de pedestre, bem colocado. Mas, o adendo não é nem sobre essa senhora, tá? É sobre nós mesmo, Palumbo, que às vezes, atravessamos, assim, sem olhar pro lado. Outro dia, na Vila Maria, um rapaz foi atropelado, porque o farol tava vermelho pra ele, de pedestre tava vermelho pra ele, só que ele tava com um fone no ouvido e mexendo no celular. Ele foi atropelado. A culpa é do motorista, nesse caso? Nesse caso, não é do motorista, mas o que nós estamos vendo aí, é um motorista cometendo uma infração em alta velocidade. E bêbado. E provavelmente bêbado. Há uma suspeita de que ele estava bêbado. É impressionante essa notícia. E olha só, Dadá, vou pra um, tá? Um torcedor do Botafogo, que desapareceu após partida, foi achado morto em um córrego no Rio de Janeiro. Vamos falar com a repórter Adriana Oliveira. Adriana, ainda não se tem muitas informações sobre esse caso, não é mesmo? Pois é, Rodolfo, essa é uma morte ainda cercada de muito mistério. A delegacia de homicídios da capital segue ouvindo pessoas, realizando buscas e analisando imagens de câmeras de segurança do entorno do estádio e também da linha amarela, principal via expressa que dá acesso ao engenhão na zona norte do Rio de Janeiro. Naquele dia, Leandro José, de 40 anos, saiu de casa pra assistir uma partida do Botafogo, o time do coração. Bom, Botafogo ganhou, pelo visto, Leandro comemorou bastante, porque ele teria sido visto, por testemunhas, no entorno do estádio, bastante embriagado. Ele também estava pedindo ajuda pra voltar pra casa. O motorista de ônibus morava na Gardênia Azul, na zona oeste do Rio, uma comunidade, inclusive, dominada pela milícia. Bom, Leandro não voltou pra casa, ele foi dado como desaparecido. A família, então, começou uma série de buscas nos locais onde ele poderia estar e também em hospitais IML. Até que o irmão dele teria tido a ideia de pedir para que dois amigos olhassem no córrego, que fica próximo ao engenhão. Quando esses dois amigos lá foram, finalmente encontraram Leandro, o corpo dele, né? O rapaz ainda estava usando a mesma camiseta do Botafogo que ele usou para assistir o jogo. Até agora, ninguém sabe quem, o que ou como Leandro morreu. O corpo, como já estava, com alguns dias, né? Num elevado estágio de decomposição, não tinha sinais de violência visíveis. Não é possível determinar ainda se foi tiro, se foi faca ou alguma outra forma violenta. O fato é que na madrugada do dia seguinte, no domingo, Leandro teria visualizado o WhatsApp dele pela última vez. Os familiares sequer têm certeza se realmente foi ele ou se foram criminosos, se ele foi vítima de algum assalto e esses homens roubaram o celular do Leandro. O caso está bastante misterioso ainda até esse momento. Como eu disse, a polícia está investigando, ouvindo pessoas. Segundo os familiares, Leandro não tinha inimigos e ninguém que pudesse realmente fazer mal ao motorista de ônibus apontado como homem pacato. Familiares e amigos precisaram realizar uma vaquinha pra conseguir fazer o enterro de Leandro, né? A maior maior parte da família dele mora na Paraíba, o corpo precisou ser transladado pra lá, então essa vaquinha serviu pra transportar o corpo e também realizar o sepultamento, além de comprar passagens para familiares e irem participar do evento lá na Paraíba. O Leandro deixou uma esposa e dois filhos. A gente segue por aqui no Rio de Janeiro acompanhando esse caso, Rodolfo. Olha só, longe de mim aqui, tá? Não sou policial, tô um pouco especialista em segurança pública, mas o depoimento do irmão dele me somou estranho. Por quê? Porque ele vira e fala, vê se meu irmão tá lá no córrego pra dois amigos, esses dois amigos foram lá e acharam o corpo do irmão no córrego. Pergunta número um, pra você, Paulo Lombo, olha só, pergunta número um, será que esse rapaz, quando embriagado, já teria caído nesse córrego alguma outra vez? Segunda pergunta, não é estranho o irmão falar, vê lá no córrego se o corpo dele não tá lá, se ele caiu lá, algo do tipo? Exatamente, é uma boa pergunta. Você levantou a lebre, como a gente costuma falar na polícia civil, e a polícia civil, que cabe às investigações, vai ter que descobrir, né, se foi um acidente, se ele estava embriagado, tropeçou e caiu, se foi um crime, um roubo, latrocínio, seguido de morte, ou então se foi uma briga entre torcedores, isso aí depende muito do trabalho da polícia civil, acompanhado também da científica, que vai fazer, já deve ter feito a necrópsia desse corpo. É isso, fica aqui nossas condolências a todos os familiares desse rapaz, que deixa aqui uma incógnita sobre a sua morte. E olha só, você em casa que assiste o flagrante, vocês lembram só do caso do pai e da filha que agrediram uma médica? Nós passamos aqui esse caso, acho que algumas semanas, uma ou duas semanas atrás, pois é, que eles agrediram uma médica e causaram a morte de uma paciente de 82 anos no Rio de Janeiro, lembra disso? Pois então, novas imagens revelam um pouco mais do que aconteceu naquele dia. Esse caso é de verdade um absurdo. Vamos acompanhar na reportagem de Elisângela Carreira. Novas imagens das câmeras de segurança do Hospital Municipal Francisco da Silva Teles, que fica em Irajá, na zona norte do Rio de Janeiro, revelam a agressão de pai e filha, a médica da unidade. A gravação mostra a Samara Kifine do Nascimento Soares, de 23 anos, com uma criança no colo. Em seguida, o pai André Luiz do Nascimento Soares entra no local com um ferimento no dedo. Uma profissional de saúde se aproxima dos dois e eles conversam. Logo em seguida, pai e filha gesticulam em direção à recepção. Outra mulher entra na unidade hospitalar. Ela começa a discutir com uma funcionária e logo depois a agride. Enquanto isso, André e Samara também brigam com outro funcionário perto da porta de entrada. Eles saem do local, mas voltam e o pai chega a quebrar a porta. Minutos depois, a outra mulher que agrediu uma funcionária, revira os bancos da unidade e vai embora. André e Samara continuam no local e em seguida, a médica agredida e ferida por eles, aparece nas imagens. O caso aconteceu no último dia dezesseis. Com a confusão, uma paciente morreu por falta de atendimento, já que a médica que foi machucada pelo pai e pela filha era a única no plantão naquele momento. Gente, que absurdo. Olha só, uma reflexão que eu vou fazer aqui, eu quero que vocês em casa, por favor, acompanhem meu raciocínio, tá? É fácil, eu não sou nenhum gênio, então é fácil acompanhar meu raciocínio. Quando você tá num lugar, principalmente nessas UBS, hospitais, no caso aí, num hospital e você tá passando por esse perrengue, essa é a linguagem que eu quero usar com vocês e você começa a querer brigar com as pessoas e você começa a querer xingar as pessoas, você sempre vai encontrar um inflamadinho também pra te ajudar. É a mesma coisa que você tá numa roda, você começa a falar mal de uma pessoa, daqui a pouco você vê, tem cinco pessoas já falando mal da mesma pessoa, você contamina o ambiente, bastou uma fagulha, bastou esse animal, esse pai e essa filha que também é um animal, bastou esses dois acenderem um fogo e sair batendo na médica e já vem uma terceira pessoa, já vem uma mulher que também já começou a quebrar tudo, começou a fazer um escândalo, começou a bater. Gente, patrimônio público, ela tá quebrando tudo, como se já não bastasse bater numa pessoa e uma pessoa vinha a óbito, nós estamos vendo agora uma outra pessoa, uma terceira pessoa quebrando o hospital inteiro. Que absurdo! Palumbo! Uma única médica e ainda ela é agredida, é espancada. E nisso morre uma idosa que não tem nada a ver com isso, por falta de atendimento, por causa da imbecilidade de um pai e de uma filha. Que belo exemplo, hein? Agora ambos, pelo que a gente está sabendo, vão responder por homicídio. Dola eventual assumiu o risco de produzir o evento morte. Quem tá trabalhando nessas unidades de base de saúde, unidade para o atendimento, hospitais, está sofrendo, está sobrecarregado. Enfermeiros sofrem, eles estão na linha de frente. Não é justo você agredir enfermeiros, não é justo você agredir médicos. Agora, se tiver um monte de gente lá à toa, sem atender, enquanto a população está esperando, denuncie nos órgãos competentes, Ministério Público, pra vereadores, se for o caso municipal, não se cale, mas agressão, jamais. E olha só como funciona a cabeça, joga no telão pra mim, obrigado, tá lendo meus pensamentos, a minha equipe, sensacional, viu? Amo vocês. Olha só, como se já não bastasse ter uma médica só no plantão, agora eles estão quebrando os bancos, o que já deixa a situação desse hospital muito mais difícil. O que será que esse povo tem na cabeça? O que será que esse povo tem na cabeça? Eu vou caminhar aqui pra um, porque eu quero falar com você que tá em casa, com você, eu quero falar com você que faz isso em hospital, que é absurdo. Aí depois, não tem médico, você reclama. Sabe por que talvez não tenha médico, cadê aqui, aqui, nesse hospital? Sabe por que talvez não tenha médico? Porque a população, tem muita gente violenta ao redor desse hospital e os médicos estão com medo de trabalhar. Pode ser um dos casos, que é muito fácil falar que, ah, o governo não sei o que lá, o governo não sei o que lá, não tô pagando os médicos, um plantão que não sei o que, mas olha só que absurdo, olha só que absurdo. Sabe que médico que vai querer trabalhar nesse hospital agora? Fala pra mim, que médico que vai querer trabalhar nesse hospital agora? Lembrando que essas pessoas que estão batendo, xingando e até batendo no médico e levando uma pessoa a óbito, são as pessoas que falam assim, ai, eu fui no hospital e o médico nem olhou pra minha cara, porque senão vai demorar muito uma consulta e tem mais 80 pessoas pra ser atendida. Eu acho um absurdo também, quando você entra na sala do médico, o médico não olha na sua cara e não pensa você, porque eu trabalho na Jovem Pan, que eu tenho um convênio, porque eu também não tenho. Eu sou atendido na Santa Casa de São Paulo, tenho que orar graças a Deus pra eu não ficar doente, porque senão eu vou depender do SUS também. Mas eu não vou chegar lá e bater em médico e quebrar o hospital. Pelo amor de Deus, as pessoas que mais reclamam que é a população carente, tá fazendo isso. Olha só que absurdo isso. Olha só que absurdo. Então ao invés de você sair fumando narguilha, comprando vodka, uísque e água de coco, pra mim tanto faz, economia o seu dinheiro, paga um convênio médico. Eu sei que o convênio tá horrível, mas ainda assim, depender do SUS aqui é um absurdo. E quando dependem do SUS, vocês vão lá no hospital e quebram tudo? E outra, essa mulher que tá de azul aí, supostamente deve ser mãe da menina que tá no colo do rapaz. Porque vocês vão ver na imagem daqui a pouco, vai vir um rapaz aqui com uma criança no colo e essa pessoa de azul que tá aqui, ó, que você tá vendo na imagem aí, que que ela vai fazer? Ela vai se aproximar desse rapaz. Ela vai se aproximar desse rapaz com a criança no colo. Bom, eu tô aqui conjecturando, tá? E a criança caiu, né? A criança caiu. Olha lá, a criança. Olha aí, se aproximou. Na imagem dá pra ver que a criança cai. É impressionante, porque as mesmas pessoas que reclamam da saúde são as pessoas que estão quebrando os hospitais. É um absurdo, Palumbo. Nada justifica a violência. Como eu falei aqui há poucos minutos atrás, reclame com as pessoas que têm que receber essa reclamação. Ministério Público, vereadores, se for municipal, se for estadual, deputados e cobre fiscalização. Porque quem faz parte do Legislativo, vereadores, deputados estaduais, federais, pode fiscalizar sim. Quando eu era vereador aqui em São Paulo, eu ia nessas unidades de base de saúde e cobrava, exigia um bom atendimento. Mas a minha briga não era com o médico, não era com o enfermeiro, era com o secretário da saúde e com o prefeito da cidade. Porque uma cidade rica não pode deixar de dar atendimento pra população. Olha só, e essa mulher aí, que aparece de azul, ela tem que ser enquadrada também no homicídio. No homicídio dessa senhora que morreu no atendimento, teve uma parada cardiorrespiratória. Porque se o pai que bateu na médica e a filha estão sendo agora enquadrados no artigo 121, essa moça de azul também tem que ser enquadrada. Porque ela tem parte disso. Ou não, Palumbo? Não, exatamente. A criança cai do colo, quebra o hospital, bate na única médica que tá lá trabalhando. Ou seja, a imbecilidade humana não tem limite. Aí o pai, em vez de dar o exemplo pra filha, não, o pai também começa a agredir todo mundo, começa a quebrar todo mundo. Absurdo e injusto. Porque vocês deveriam cobrar as autoridades que têm que ser cobradas e não quem tá lá trabalhando. Estamos de olho. Essa é a moral da história, tá? Não pensa que vocês vão ficar impunes, não. Porque quando nós estivermos aqui dando voz à população, nós vamos colocar esse absurdo na tela. Palumbo, olha só, uma idosa de 78 anos deu entrada em hospital em São Paulo, com suspeita de AVC, mas não conseguiu realizar o exame. Adivinha, adivinha quem nós mandamos para investigar esse caso? Ele mesmo. Eu estava com saudade aqui. Vou virar pra dois, porque eu quero chamar ele aqui, ó. Repórter farejador, conta essa história pra gente. Tudo bem, um abraço pra você, pro delegado, pra todos de casa. Pois é, a gente foi até lá porque a situação ficou bem complicada, né? Uma senhora de 78 anos chega inconsciente, com suspeita de AVC e de repente não tem tomógrafo. Como um hospital, que é o São Mateus, não tem um tomógrafo. Quer dizer, ela ficou à mercê. Deram pra ela uma cadeira de roda e depois levaram, a família levou pra um outro hospital. Aí a gente vai acompanhar agora, mas eu consegui algumas coisinhas. Eu me infiltrei lá no hospital. Um caso que vem se tornando comum nos hospitais públicos, antes e agora depois da pandemia. A falta de estrutura, principalmente em situações de emergência. Foi o que aconteceu com esta senhora. Dona Maria Luísa Alves de Souza, de setenta e oito anos, deu entrada no hospital São Mateus, na Zona Leste de São Paulo, com suspeita de AVC, acidente vascular cerebral. Mas o tomógrafo estava quebrado. Fomos até a casa dela, conversamos com a sua filha, Cícera Alves, que a levou ao hospital inconsciente. E ela está indignada com tudo o que aconteceu e considera negligência. Uma negligência pública, né? A gente levou ela passando mal, em caso de emergência, com o lado totalmente paralisado, o lado esquerdo dela, no hospital São Mateus. Chegando lá, a gente teve que invadir o hospital pra ter um atendimento. Eu invadi a sala do médico. O médico mal olhou pra ela e, desse mal olhar pra ela, ele pediu uma tomografia pra poder atendê-la. E essa tomografia, no hospital, estava quebrada. Não tinha como emitir o resultado do exame que ela estava passando com ela, né? E aí, eu voltei pra falar com o médico. O médico disse que não podia fazer nada na minha, naquela situação. Então, Cícera levou sua mãe para um pronto atendimento, onde dona Luísa recebeu soro. Mas, este lugar também não tinha tomógrafo. Ela já teve outros episódios de AVC, mas, desta vez, não foi confirmado. Cícera procurou o hospital, mas... Mas, atendimento conosco, nenhum. Então, fomos ao hospital São Mateus e nos deparamos com muitas pessoas aguardando o atendimento. Chegamos até uma funcionária que confirmou que, no dia, o tomógrafo estava em manutenção. A tomografia estava quebrada. Sabe, você já voltou? Voltou já? Ah, então tá legal. Obrigado, viu? Este vídeo mostra o momento que dona Luísa está numa cadeira de rodas no hospital São Mateus, muito abatida e aguardando atendimento. Repórter farejador para o programa flagrante. Eu quero fazer duas coisas aqui, tá? Primeiro, eu quero fazer essa reportagem, conversar com o farejador aqui, Brenda. E depois eu tenho, depois que o farejador sair, eu quero fazer duas perguntas. Vou pra dois. Eu vou fazer duas perguntas pro Palumbo, não na espera de especialista em segurança pública, mas como deputado federal, tá? Farejador, a realidade parece que é uma utopia a gente ficar falando aqui de benesses da saúde no Brasil, né? O que você viu ali é lamentável, é uma cidade de calamidade pública passa esse hospital na zona leste de São Paulo. Pois é, e com tantos anos de carreira, né? A gente indo aos hospitais e tudo mais, esse é um caso até que ela sobreviveu, né? Porque muitos morrem, né? Eh sem ser, sem ter pelo menos o mínimo de atendimento. Eh naturalmente eu procurei a secretaria eh da saúde que nos informou o seguinte, que na data, né? Foi no dia quatorze, a dona Luísa foi atendida em virtude das oscilações de energia, houve um período de espera maior para a realização dos exames de atendimento. Tomógrafo eh está em operação, né? Atualmente. Caso haja qualquer paralisação do equipamento, os pacientes serão encaminhados para outros hospitais da região. Agora eh aquela coisa, né? Aqui não está dizendo na nota que o tomógrafo estava quebrado e a funcionária confirmou, né? Estava em manutenção. Então quer dizer, um hospital no porte, né? Um hospital estadual no porte do São Mateus não tem dois tomógrafos ou uma opção ou levar essa paciente eh de ambulância eh pra outro local, quer dizer, a família colocou no carro de volta, levou num posto de saúde, ela retomou a consciência, deram um soro pra ela e agora eles vão tratar da senhorinha que eu estive lá, uma pessoa, uma graça de pessoa e felizmente não deu sequela, né? Mas quer dizer, ela poderia simplesmente ter morrido, simplesmente ter morrido e seria mais um caso estatística. É a palavra simplesmente não cabe nessa frase com todo respeito, meu amigo, você que tem muitos anos aí de voo na área de jornalismo, que simplesmente não, é porque é uma morte, é sempre uma morte, alguém sempre vai chorar, alguém sempre vai ficar triste, eh essa senhora aí deve ser a matriarca da família e é muito triste esse retrato da saúde, não só em São Paulo, tá? Mas no Brasil inteiro, os hospitais públicos não são bem longe, de longe, retrato pra uma boa saúde aqui no Brasil. Na verdade, há uma calamidade pública, eu disse isso aqui, você pode trazer algum outro caso? Ah, o hospital tá e pelo menos em bom uso, há banheiros, há corredores limpos, há pessoas jogadas no corredor, porque nós estamos falando de um tomógrafo que hora tá quebrado e hora está em funcionamento, a gente não conseguiu entender aqui qual que é a verdade desse, desse caso, mas você viu algum, alguma outra coisa que você pode retratar pra gente dentro desse hospital? Olha, eh, além da lotação, né? Que a gente sabe que temos poucos médicos pra atender aí, cem, cem, cem outras pessoas, eh, algum, algumas condições assim, eh, eh, por exemplo, vai, eh, tinha uma funcionária dormindo, eh, dentro de uma sala de gesso, eh, enfim, porque provavelmente estava extremamente desgastada, cansada, dobrando o plantão. Exatamente. Mas, no geral, no geral, até onde eu fui, eh, a estrutura até que era boa e até me espantei pelo fato de um tomógrafo, né? Ter um tomógrafo, né? Um só. É pouco. Isso é comum. É muito pouco. Perfeito. Perfeito, farejador, eu preciso aqui me despedir de você. Opa. Mas, eu quero conversar com você depois, farejador, pra gente fazer uma série aqui no flagrante só nos hospitais. Eu acho que isso é benéfico, lembrando que é um dos pilares de de campanha, de qualquer prefeito, de presidente, ou seja ele qual for, de governador, porque cuidar da saúde, de fato, é sempre um um ponto. É um desafio, né? É um desafio, é um ponto importante, eh, pro nosso pro nosso país. Obrigado, farejador. Obrigado. E, Palumbo, eu vou ficar com você aqui, eu vou pra um agora, porque eu quero falar com o Palumbo, fazer uma pergunta aqui pra ele. É, na verdade, é uma só, tá, Palumbo? Você, como deputado federal, como é que combate isso? Como é que a gente combate, talvez, esse descaso, entre aspas, na saúde pública, não só em São Paulo, tá? Você é um deputado federal. Quero falar do Brasil inteiro, Palumbo. Bom, como é que se combate? De vez de mandar dinheiro pra deputado, emendas pra aprovar projeto, que mande para os hospitais. Como é que se combate? De vez de o deputado, o vereador, ficar sentadinho no gabinete dele, no ar-condicionado, vá pras ruas. Teve um sábado que eu fui numa unidade de base de saúde, lá em Ribeirão Preto, na Avenida 3 de Maio, e peguei uma senhora, que também teve um AVC, ela estava sentada há quatro horas, esperando uma ambulância pra levá-la até o Hospital das Clínicas em Ribeirão Preto. Eu entrei, fiscalizei e rapidamente arrumaram uma ambulância, ou melhor, ela conseguiu ir. Agora, se os deputados, vereadores, ficam lá sentadinhos, sem fazer nada, ganhando cargos, ganhando emenda, de prefeito, de governador, de presidente da República, e não olhando o povo, o povo vai morrer. Teve uma senhora, a dona Sandra, que enterrou uma neta de dois anos, de dois anos, que passou, não foi uma, duas, três vezes, não. Foram cinco vezes numa unidade de base de saúde, depois foi pro mandaqui, foi negligenciado o atendimento, uma médica falou pra outra, e ela ouviu, eu não vou operar porque eu tô cansada. E a criança morreu. Enquanto esses deputados, vereadores, ficam lá sentadinho, pagando de papagaio, de pirata, de prefeito, de governador e presidente da República. Então, cobre o seu deputado, cobre o seu vereador. Veja o que ele tá fazendo. É assim que se combate, Rodolfo. Ok, Palombo. Bom, eu vou caminhar aqui, vou pra quatro aqui. Ah, já estou na quatro, que eu preciso terminar esse programa. Olha só, Palombo, meu irmão, estamos na luta, né? É isso aí, sempre. Que nós não nos cansamos nunca, Palombo. E não nos calamos. E o fácil não nos cabe. Olha só, e se você tem um flagrante, uma informação que está circulando na sua região, ou uma denúncia no seu bairro, no seu trabalho, ou em qualquer lugar, você pode enviar pelo número 11 93 117 0620, ou ainda nas minhas redes sociais, arroba Rodolfo Maris. Pode colocar lá do Palombo também, Palombo, só as redes sociais aqui. É arroba delegado Palombo, envia sua denúncia lá. É isso, gente, Jovem Pan, jornalismo independente. Flagrante, a verdade na tela. Realização Jovem Pan News.